Nosso rabino, quando eu entrei, a pedra que fechava a entrada estava removida e o corpo não estava lá. Os romanos levaram o corpo. Não, velho, eu também pensei o mesmo e me desesperei. E comecei a chorar, mas então, ele apareceu, eu o vi. O mestre apareceu para ti? Sim, e me pediu que eu o anunciasse. Eu não acredito, se eu não vi o sinal dos gravos, mas vamos ver. Se eu não puser os meus dedos no lugar dos gravos, não puser minha mão no seu ombro, de maneira nenhuma o crerente. A voz esteja com você. A voz esteja com você. A voz esteja com você. Não veja os que sou eu mesmo. Apalpai-me e veja que sou eu mesmo. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Põe aqui o meu dedo do mé. Põe tua mão em meu ombro. Senhor meu, Deus meu. Vê que sou eu mesmo, pois um espírito, Tomé, não tem carne em ossos, como verdes que eu tenho. Por que viste, Tomé, Cristo? Venham e adorados os que não viram e creram. Põe a Deus. Vou subir. Glória a Deus. Põe a Deus. que o Senhor Cristo falecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse pecador, e em seu nome se pregasse o arrepentimento e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jesus Alemão, e dessas coisas sois vós testemunhas. Portanto, ide, ide, fazente símbolos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar tudo o que vos tenho mostrado, porque onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Tudo que ligastes na terra, terá sido ligados, e eis que eu estarei no meio de vós, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 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 Aplausos Aplausos